Bom dia. Só se for pro senhor o bom dia. Como é que dá pra ter um bom dia num canteiro de obra desse aí? Ah, brincadeira. E eu fazendo esse escondidinho aqui? E essa porcaria desse aí em pink que não quer ficar mole de jeito nenhum? Ao contrário da mandioquinha do senhor. Nossa senhora. Pelo amor de Deus, eu só falei bom dia. O que você tava olhando aí no celular? Uma receita que, aliás, me lembra muito o senhor, essa receita. Qual? Guacamole. Olha, para. Dá um tempo, tá bom? Olha, meu sobrinho, eu não acho legal acordar e já ficar se entupindo de informação. Ah, o senhor acha legal se entupir de comida, né? É, é o calor. Eu não sei porque com esse tempo eu fico faminto. Então o senhor nasceu num deserto. O senhor vive com fome? Ah, adivinha quem é? Não sei. Ah, sabia. Olha o parceiro do senhor aqui. Quem? Oi, Rodolfo. Tudo bom, pai? Ah, Mérico, a sua mãe tá reclamando do escondidinho. Ué, o senhor tá cozinhando também? Eu não tô falando de comida. Quer dizer, até é. Mas é que a sua mãe tá reclamando do meu negócio que vive escondidinho. Ô, 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 pai, o senhor tem que colocar o botãozinho da campainha do senhor pra fora. E ainda quer que eu desentope o ralo da pia. Ainda mais o senhor que não desentope um buraco faz um tempão, hein? Olha, tem um pedreiro aqui na casa do Américo que faz todo o serviço. Ah, manda ele vir pra cá, Mérico. Mas toma cuidado, pai, que a fama dele é de ter o cano comprido, tá? Pai, olha só, eu vou ter que desligar, né? Que eu tenho que resolver um negócio aqui. Um beijo, tchau. Bom dia! Bom dia, pai. Bom dia, gente. Amor! Você não terminou de colocar o café, Biloco? Eu tô atrasada. Luciano, você sabe que eu não deixo você no atraso, não sabe? Já a conta de luz, de água, de gás, isso aí é direto. Ah, é verdade. Aqui a Doralice, sabe que ela cismou? Cismou que o Reginaldo tem que comer escondidinho de carne. Brincadeira, né? Quem que se ferra? Sobra pra quem? Sobrou pra quem for comer, né? O problema é que eu não sou valorizado nessa casa. Alguma vez eu já fiz comida que deu errado aqui, já? Ai, pai, tá aqui, olha. Vamos por temporada. Primeira temporada, episódio 1. Você errou, episódio 2. Você errou também. Episódio 3, você acertou, mas você quebrou o micro-ondas da minha avó. É, no episódio 4 e 5 também, ele errou. Então quer dizer que se eu fosse matéria de prova, você tirava 10? É claro, pai. Você só faz besteira. Gente, para com isso. A comida do América é ruim, é insocia, sem graça, mas vocês comem. Nossa, Luciana. Obrigado, tá? Fique sabendo que comer sem agradecer, ó, atrai energia ruim. Bom dia! Não tô falando? Nossa, que feio, Américo. Morando de favor na minha casa e falando mal de mim. Eu não falei teu nome. É que você já vem com a energia ruim embutida em você. Ô, tia, meu pai falou que a gente vai almoçar escondidinho. É verdade? É verdade, mas é só pro Reginaldo. Tadinho, ele tava reclamando que o cardápio daqui tava muito repetitivo, tudo à base de ovo, né? Ah, ele tá querendo variedade? Aham. Manda ele trabalhar com Ana Maria Braga. Crianças, vamos escovar o dente pra gente ir, vai? Vai, 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 vai. Pelo amor de Deus. Ai, Américo, você tem que parar com esse negócio de ficar resmungando. Gente, Reginaldo é um trabalhador, ao contrário de você, né? E um trabalhador, ele merece tudo que há de bom e de melhor pra comer. Só que dentro daquele quarto, ele já experimentou do mal e do pior. Seria ótimo se esse mulherão cuidasse só de mim. Que pena, mas sabe o que acontece? Eu não tenho condições, porque eu não tenho habilidade, eu não tenho talento pra ser cuidadora. Olha só, mas eu posso arrumar pro senhor uma senhora pra te ajudar. Olha, uma boa, dá licença. Ai, meu Deus. Lu, Lu, eu vou te contar agora as novidades. Eu comprei uma tinta púrpura cintilante pra pintar aqui as paredes da sala. Nossa, púrpura, tia, tem certeza? Ah, claro que eu tenho certeza, eu gosto de cores marcantes. Bom dia, família! Bom dia, bom dia, bom dia, minha família! Como vocês estão? Que bom que vocês estão bem. Vou me sentar. Ah! Que delei brabo, Dinda. Eu não conheci a minha filipeta e me perdi. Calma aí, calma aí. Vocês estão aí perdidos, mas ninguém vai me desejar boa sorte pela minha nova carreira. Ai, boa sorte, Dindu. Tá trabalhando o que, Cris? Eu tô trabalhando, vamos dizer, na linha de frente em um departamento de marketing de um grande restaurante. Isso daí lá em São João de Meriti é panfleteiro. Cris, eu ouvi isso direito? Eita! Você tá trabalhando no restaurante? Quando é que você vai levar a gente pra comer de graça? Opa! Tô dentro. Pera aí, gente! O gênio dominante aí da família tá em todo mundo, né? Qual, tia? O gênio da fome. Olha, eu não sei se eu tenho esse tal de gênio da fome aí, mas, Tio Cris, eu quero jantar nesse restaurante aí, hein? Ô, princesinha linda do tio, eu adoraria te levar, mas, infelizmente, não poderei porque tá em reforma o restaurante. Mas fica tranquila, quem sabe futuramente. Inclusive, eu estou trabalhando lá justamente por isso, porque eu estou no delivery. Olha que chique, inglês, né? Olha só, Américo, eu quero saber do seu delivery, tá? Que eu encomendei pra você. Eu quero esse escondidinho muito bem entregue pro Reginaldo, hein? Olha só, não vou deixar furo com ele. Pode deixar, mas eu vou logo avisando que faltou o bacon. Como assim faltou o bacon, Américo? Como assim se eu te dei dinheiro, eu te dei uma lista pra você comprar todos os ingredientes, porque não podia faltar nada nesse escondidinho que eu quero esse homem inteirão, entendeu? Com tudo em cima, doido, atrás de mim, Américo. Amor, pelo amor de Deus, poxa, você fazer um sacrifício. Vivir no mesmo lugar que a Doralice não é fazer um sacrifício? Ai, gente, vambora, criança, que eu tô atrasada, tá? Valeu, valeu, gente. Pilopo, não esquece de limpar o forno, depois cozinhar o escondidinho, porque sempre vaza. E depois passa uma vassoura embaixo da cama, porque eu fui pegar meu sapato, que tinha de pó escondidinho, meu amor. Vem cá, você cozinhou em pinho, ficou bem molinho? Cozinhei, cozinhei, mas eu sou especialista mesmo em gratinar o rondele, né? Ai, amor, para de safadeza. Olha aqui, fica de olho lá e não deixa queimar, tá bom? Tá bom. Beijo. Tchau, tchau. Espera! Nossa, Américo, triste fim, Américo, triste fim. Preparou a carne pro Reginaldo comer o escondidinho. Triste é ver você dando inflexão diferente pra tentar salvar essa porcaria de piada, tá? Regis, você quer um café? Ah, hoje eu tô pampa, eu tomei café na casa da vizinha. Oi? Oi, tudo bom? Que vizinha? Quantos anos ela tem? Ô, Regis, você não se dá conta das coisas que eu faço por você, não? Ô, Doralice, a surpresa não era variar o cardápio? Então, ele foi na vizinha pra dar uma variada nas paradas diferentes. Ô, Doralice, você tá ligada, né, mano, que eu já tô meio de saco cheio aí desse rango do Américo. Ah, mas isso é, viu, Américo? Quem é que tá aguentando? Ninguém tá aguentando mais isso. Mas olha só, Regis, a gente tem uma surpresinha pra você na hora do almoço. É mesmo? Aham. E que que é essa surpresa aí? Ah, se quiser, a gente vai lá no quarto que eu te dou um spoiler. Nossa, eu vou, mano. Nós já pode ir dando play ali na escada. Bora ir, vem cá. Cuidado que eu já vou até rebobinando a fita aqui, ó. Tio, você tá sentindo esse cheiro? Cheiro? Ah, desculpa, eu sou um velho. Segurei o que deu. Tio, a comida! Não! Meu Deus do céu! A comida! Oh, meu Deus! Apaga aqui, Nadal! Apaga aqui, Nadal! Olha só! Ai, que catástrofe! Você queimou o escondidinho! Tio, pelo amor de Deus, me ajuda, tio. O que que eu faço aqui? Nossa Senhora! Nossa! Olha! Se adorar ali, você perceber isso? Se ela souber, a coisa vai ficar feia pro seu lado. Tio, a coisa ficou feia pro meu lado desde que o senhor foi me visitar no berçário. Ei! Eita! Eita! Meu! Nossa! Daqui, daqui! Nossa Senhora! Que cheiro! Que isso? Saravaca, o seu nome? Que isso, que isso? Que que tá acontecendo aqui? Que cheiro é esse aqui, Américo? É, foi o astolfo. Nossa, seu astolfo, que coisa feia, seu astolfo! Desculpe, desculpe! O senhor tem processo de cremação, seu astolfo? Que isso? Ó, reza pela sua alma porque o corpo já cedeu-se! É, é... A validade tá pra fora aí! É ruim, é ruim, é ruim, é ruim. É ruim, eu sei. Como é que eu quero falar contigo é... O seu patrão, por acaso, sabe que você tá voando por aí? Ô, me deixa, Américo. Acabei de bater um pratão, tô de barriga cheia, comi um escondidinho delicioso, maravilhoso lá do restaurante, inclusive. Tô até me sentindo inchado. Isso aí, você já é inchado. Ó, o senhor me respeita, hein, que eu não dou essas confianças pro senhor não, viu? Tô brincando! Nunca brinquei com você dessa forma! Ah, nunca brincou? E agora... Nunca brincoou! Inclusive, o meu patrão liberou a gente porque ele tá pintando lá, acabou a tinta dele, ficou boladão, mas também bem feito! Bem feito quem mandou comprar uma tinta que ninguém nunca ouviu falar, tipo, púrpura cintilante! Púrpura cintilante! Púrpura cintilante! Ridículo, ridículo! Ó, e falando nisso, vou dar uma relaxadinha lá no meu quarto, qualquer coisa você me chama, tá bom? Tio! Tio! Púrpura é a minha cor da sorte, tio! O que é isso, púrpura é a minha cor da sorte? Tá doido? Púrpura é a tinta que o cara do restaurante precisa! Ah! Então vou ver se ele não quer trocar por umas marmitas de escondidinho de carne! Ah, tá bom! Peraí, mas como é que você vai repor essa lata de tinta depois? Tio, isso aqui não tá parecendo obras de igreja? Tá! Então eu vou rezar pra dar sorte! Fale o seguinte, vai lá no quarto da Doralice, dá uma segurada neles lá que eu vou tentar evacuar essa fumaça toda! Eu vou, eu vou! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Rápido, tio! Pode confiar em mim, seu tio! O seu tio, ele é chupimpa! O seu tio é poderoso! O seu tio é o seu tio! Ai! 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 Ai, Regis! Tá sentindo pegar aqui no meião? Ai, tô sentindo! Ai, tá gostoso! Regis, você lembra da tinta que eu te falei? Púrpura cintilante? Mesmo? Então eu comprei! É mesmo? É! Você podia fazer aquele negócio que você faz na parede, rebocar ela toda assim, arrumar e depois pintar de tarde, né? Você não vai me contar daquela surpresinha que você falou lá na sala? Ah, vou! Eu mandei o Américo fazer um escondidinho pra você! Ah, eu não acredito! Finalmente alguma coisinha bem gostosa nessa casa que seja uma novidade, né? Uai! E eu não conto? Não! Você é muito gostosa, mas novidade já tem uns 20 anos, né, Helena? Intojei! Ih, azedou! Intojei! Olha só! Vai lá fazer suas coisas, seu serviço, tá cheio de serviço e eu também vou dar açaí! Ai, mas que cheiro! Calma, calma, calma! Não, não saiam! Que bonito! Vocês deviam aproveitar mais esse tempo, esse dílio amoroso num lugar tão confortável, num lugar lindo, recém reformado! Nossa, aproveitem! A vida é curta! A gente tá sentindo esse cheiro aqui, Leite? Horrível! Meu Deus do céu! Foi você, seu Astolfo? Infelizmente foi! É, a vida é curta, mas a sua é longa, né? Vou te contar, seu Astolfo, a gente tá aqui na torcida pro senhor falecer e nada, hein? Pelo amor de Deus! Sabe o que é que eu vi? Não, é pra vocês ficarem aqui no conforto, ficarem aqui na sua amizade, porque é o seguinte, tá atrasado o almoço, então vocês vão ficar lá desconfortáveis, tá um cheiro realmente... Seria maravilhoso, tá? Mas acontece que eu entorjei e, ó, esse daí tá cheio de serviço pra fazer! Vai plantar aqui o negócio, passa o reboco! Pode deixar! Alô! Oi! Ah, então, eu peguei o panfletinho do senhor com um rapazinho... Um rapazinho do marketing, é? Isso, ele deve... Aham! Ah, do marketing não? Ah, ele é panfleteiro? Eu sabia que ele era panfleteiro, eu sabia. Então, eu queria ver com o senhor assim, eu soube que o senhor tá precisando de uma tinta púrpura, né? De cor púrpura. Então, eu tenho. Ó, então, a púrpura é o seguinte, você passa na parede... Então, caso o senhor se interesse, eu queria fazer uma proposta de trocar a tinta por umas marmitas. O senhor aceita? Então tá fechado, olha só. É... Daqui a meia hora lá na pracinha, tá bom? Tchau, 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 tchau. Ô, americão! Não veja a hora de experimentar o seu escondidinho bem quentinho e gostoso, hein? Quentinho, gostoso e consistente. Tchê, tchê! Alá! Alá, alá! Alá, alá! Alá, alá, alá! Alá, meu bom, alá! Tá bom, tá bom. Alá tá na sala. Tá lá, né? Olha só, eu vou precisar dar uma saída, tá bom? É... É... Avisa as crianças que elas já estão chegando. Tá. Fala pra elas que a comida delas deve estar chegando também, tá? Cara, mas se elas perguntam onde você foi, o que que eu falo? Eu vou mentir! Alá, alá, alá! Vamos tentar dar uma distraída no Reginaldo pra ver se eu consigo pegar a tinta. Vamos lá, vamos lá. Hum, que legal! Pedreiro engajado na massa, o som do paredão. Ih, hi, hi! Você tá ligado que é no paredão que eu reboco geral, né? Hum, tá certo. Aqui, dá uma olhadinha lá, parece que a pia tá com vazamento, a pia do banheiro. É, tá um caos, vai lá, vai lá, vai lá. Essa casa aqui, ela é pior que dívida, irmão. Que você cobre uma, parece outra, é maior ainda. Vou lá dar uma olhada nesse banheiro aí, ó. Mas vou aqui, ó, vou só no barão. É isso aí, é isso aí. Tio, tio, toma conta direitinho aí, ó. Toma conta direitinho. É, porque eu vou lá tentar resolver isso aí. Vai lá, vai lá, vai lá. Bom dia! Ah, meu Deus do céu. Reclama agora do volume da voz dos outros. Bom dia, família estranha. Bom dia, estranha da família. Eu vou ignorar esse teu comentário tosco, tá? Que vem dessa tua mente estúpida. Vendo programa de reforma de casa de novo, é? Tô vendo, sim. E tu devia ver também, entendeu? Já que você gosta de tanta reforma que eu sei, só na cara tu já fez umas oito. E eu vou continuar fazendo mais dez, vinte, pra continuar gostosa e linda como eu sempre fiz. Agora você, né, América? Uma pessoa que não tem emprego, não tem casa, mora de favor. Ficar viciado em programa de reforma é igual ficar vendo revista de mulher no dia inteiro e não pega ninguém. Tá falando de mim? Minha orelha tá coçando, hein? Pô, será possível? Ninguém consegue mais ficar em paz nessa casa quando não é obra essa falação? Eu não consigo nem dar uma esticadinha? Ô, Cris, esticadinha aqui só. a tua tia Doralice, tá? Ela tá que nem a minha identidade. Tá velha e plastificada. Ah, plastificada. O que adianta essas duas piscinas na sua cara no meio desse corpo favelão? Ô, Américo, cadê o queijo dessa casa, Américo? Cris, eu acho que você tem que fazer uma dieta à base de queijo suíço. Por quê? Emagrece? Não, você come só os buracos, entendeu? Agora, gente, pelo amor de Deus, deixa eu assistir meu programa de reforma aqui, que, aliás, eu fiz uma inscrição aqui pra ver se a sorte finalmente bate na minha porta, né? Você precisa ter casa pra ter porta. Meu Dundunzinho tá com fome, tá? Eu vou levar o meu lanchinho pro meu quarto. Com licença. Bom dia, bom dia, Bilocinho. Oi, Biloca. Meu amor. Tudo bem? Ai, tô atrasada, amor. Ô, Luciana, toma pelo menos um cafezinho. Que que é isso? Tentei impressionar o seu estofo. Acho que eu tenho tua vida? Vambora, criança, tô atrasada. Vambora. Biloco, olha só. O cesto tá cheio de roupa suja. Tem que passar alguma coisa lá. Tô desenvolvendo uma rinite, uma sinusite, um negócio desse. Se tu arruma essa casa que eu tô atrasada, eu vou embora, tá? Michelle! Dá a mão pro teu irmão e o carro, miséria! Entendeu? Só até o Biloco. Ai, que ótimo, amor. Quando eu chegar, eu não quero ver uma bagunça. Coitada. Vai ter que apagar as luzes da casa toda. Bom dia pra você também, Doralice. Olha que lindo esse teto rebaixado aí nesse programa. Eu vou fazer no meu quarto. Eu já tive um teto rebaixado uma vez. Foi quando caiu uma árvore no teto do meu fusquinha. Cara, meu sobrinho, foi uma coisa que eu não entendi. Você se inscreveu num programa pra fazer reforma em casa? Foi isso? Mas é claro. Gente, eu tenho sorte, né? Agora, o problema é que a madame ali, ó, não deixa eu tocar uma obra lá no meu quarto. Agora, no quarto dela, toca toda hora. Fiquei sabendo que é um entra e sai danado. É claro, graças a Deus. Agora, olha, se você se comportar direitinho e ganhar esse concurso aí de reforma, eu deixo até você fazer um puxadinho pra você ir pra Luciano. Nossa! Mas que poço de caridade, hein, Doralice? Vou até encher um balde nesse poço aí porque eu tô cheio de roupa pra lavar. Ô, Zeppelin, vem cá. É você mesmo, o mais magrinho. Me ajuda a colocar essa televisão no teu quarto aqui pra você ficar se divertindo assistindo teus filminhos lá. Ô, Américo, obrigado pela generosidade. Fazer suco com a polpa dos outros é mole. Eu quero ver espremer a manga e tirar o fiapo dos dentes. Vai, vai, vai. Vai que de televisão pra mim hoje já deu. O que que pode ser? Você não vai atender, Américo? Não, atende lá. Deve ser a Mamãe Noel. Ela tá atrás do Homem do Saco. Ô, Américo, vai atender a porta, não? Meu Deus. Atende lá você, seu emprestado. Você não tá vendo que eu tô ocupado aqui? Gente, alguém. Ô, Américo, eu vou, mas é pra fazer a minha caridade diária. Não é por você não, tá? Mas eu vou no meu ritmo. Opa. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. O dia tava até bom. Melhorou agora, né? com uma linda princesa entrando aqui. Satisfação, o prazer vem logo depois. Piadinha machista ridícula, hein? Não vai me dizer que o show é o seu Américo. Não, não. O Américo é aquele dali, o mais acabadinho. O de suspensório? Não, o de avental. O de suspensório morreu em 90. Se a senhora tá enxergando, parabéns. Você é sensitiva. O quê? Eu posso saber o quê que tá acontecendo? Seu Américo. Sim, mas olha só, vou logo avisando, não fiz nada. Devo, não pago. Nego enquanto puder. Prazer, eu sou Rafaela, sou produtora do maior programa de reformas da TV brasileira. Eu assisto esse programa aí? Sim, o senhor assiste, o senhor se inscreveu e o senhor foi selecionado entre milhões de inscritos pra participar do nosso próximo episódio. Eita, eita, eita. Oh, meu Deus. Ai, olha, toda noite eu peço a Deus pra te abençoar, meu cunhadão. Olha, olha, por esse Deus que tá no céu, muito obrigado por esse meu grande cunhado que o que seria desse Cris. Ô, Cris. Oi. Menos que já tá pegando mal, tá ficando feio pra você, tá? Agora eu preciso saber de uma coisa, Américo. Você é o dono da casa? Porque é um pré-requisito. Se você não for dono da casa, não pode participar do programa. Claro, claro que eu sou o dono da casa, né? Ótimo. É, eu sou o próprio dono da casa aqui em carne, osso e frieira. É, per-feito. Meu povo, é o seguinte, o programa tem regras e as regras precisam ser cumpridas. Pode deixar porque eu nasci pra cumprir regras, né? Pra ganhar a reforma aqui no Cafofo de vocês, tudo de graça, a família precisa vencer um game. Opa, não, calma aí. Game, acompanha aqui que eu sou expert em game, videogame e sexy game. Ô, Cris, Cris, vem cá. Dá um pulinho lá na padaria, vê se eu tô comendo uma rosquinha. Américo, eu sei que... Tu não tem dinheiro nem pra comer uma roscona, tu vai comer uma rosquinha? Américo... Então fica quieto, cala a boca, tu tá atrapalhando. Seu Américo, aqui tá escrito que o senhor é casado e o dono da casa. A dona da casa sou eu, a proprietária do imóvel. Minha esposa, querida, minha esposa. Oi? Ô, minha dinda, coisa mais linda do seu afilhado, mais dunduzinho do mundo. Olha essa roupa da minha dinda. Tá parecendo a Juma Marroá do Pantanal. Só se for depois da aposentadoria, né? Que porcaria é essa que tá acontecendo aqui? Ô, dinda, fica na moral. Essa moça aí que tá aí é a moça daquela do programa de reforma. Então, por favor, aceite o Américo como seu legítimo esposo. Isso mesmo, meu amor. Assim, ela falou que o casal tem que participar de um game. Uhum. Isso, exatamente. Se não participar, tá fora do programa, infelizmente. Então, quer dizer que eu vou ter que me passar de esposa desse sem futuro? Isso. Feliz e participativa, ó. Feliz. Meu amor, vem cá, vem cá agora, que eu vou te apresentar aqui a Rafaela. Rafaela, já foi rainha da gincana na escola, não foi, querida? Ah, é. Sou até hoje. Eu sou até hoje. Eu sou campeã em corrida de saco com ovo na colher. Só que aqui as tarefas vão ser outras, ok? E a primeira tarefa, a gente precisa de um tanque. Pode ser a barriga do Cris. Não, 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 Cris, vai cair a audiência do programa, tá, pô? Bom, gente, olha só, vamos fazer o seguinte. Vamos logo pro quintal pra gente fazer essas tarefas aí. Vem, vem. Facô, minha Dinda, facô. Eu só quero ver até aonde essa merda vai. Ai, vamos aí, aquecendo, olha. Tô animado, hein, tô animado. Vamos começar logo aí essa... Sabe que quando eu era mais mocinha, eu era conhecida como Tocha Olímpica, porque eu passava de mão em mão. O que é isso? O que é isso, Dinda? O que é isso? Mas é verdade. Eu agora tô um pouquinho enferrujada, mas com um pouquinho de trelo, ó, eu pego. Não precisava nem falar isso, né, meu amor? Então vamos embora, minha galera? Não, 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 querido, você não. Tá? É só o casal. Nossa, já foi cancelado, já foi cancelado. Vamos lá? Sim. Primeira tarefa, lavar a roupa suja. Cadê? Eu preciso do balde, eu preciso da bacia, das coisas. Mas peraí, a gente vai ter que lavar a roupa com a mão? Sim. Não pode botar na máquina rapidinho? Não. Mas a minha unha é acrigel. Arranca, arranca a unha, arranca. Pode me dar uma reação alérgica pra fechar a minha glória. Arranca que depois o paizinho aqui paga outra pra você. Tá bom, amorzão? Tá bom, amorzão. Dá isso aqui, deixa eu falar. Eu lavo então, vou lavar então só pra essas... Eu vou levar meu pijama, tá bom? Mas que pijama? Pobre não tem pijama. Pobre tem roupa rebaixada. Roupa que já foi de sair, aí depois virou roupa de ficar em casa, e por fim, roupa de dormir. Então vamos lá, um, dois... Mas peraí, eu não peguei minha luva. Você vai lutar boxe, é isso? Vai com a mão mesmo, lesada. Vamos lá, gente, valeu! Vai, 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 Tinda, vai, 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 vai. Eu ponho o sabão e depois a roupa ou a roupa e depois o sabão? Tem que abrir a torneira antes, a torneira tem que abrir antes. Mas eu vou botar o sabão, agora eu ponho a roupa, é isso que eu faço? É isso que eu faço, mas eu não sei. Quando eu copo, vou pegar então isso aqui, vou botar aqui. Livre, Tinda. Vamos lá, vai, 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 rápido. Vamos lá, gente, o tempo tá correndo. E o suor tá escorrendo também, se eu ficar nervoso eu tenho sudorese, né? Vai, Tinda, vai, Tinda, vai, Tinda, vai, Tinda, vai, Tinda! Lava pra mim, eu não tô conseguindo. Vai, Tinda, vai, Tinda, vai, Tinda! Anda, 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 rápido! Minha Tinda sexta! Bom dia, gente. Você tá aqui, filha. Nossa, pai, pra que tanto bacon? É pra ficar de bacon à vida. Meu Deus do céu, eu ia começar o episódio com esse piadão, hein? Olha a audiência, cara. Olha só, gente, termina logo isso aí, porque hoje o meu dia vai ser cheio, viu? Alguém falou cheio? Hoje eu acordei cheio de fome, família. Ô, Cris, você acorda cheio todo dia. Bom dia, bom dia, bom dia! Eu não sei vocês, mas eu acordei faminto e saco vazio. Não parem em pé, dá licença. Nem o senhor e nem o saco, né, tia? Ô, Cris, pega leve com bacon, gordura faz mal pro coração, hein? Ah, é? Então eu vou comer assim, ó. Que isso, que isso, que isso? O que os olhos não veem, o coração não sente. Bom dia, família esquisita! Bom dia, surulice. Suru-quê? Surulice, mistura de surucucu com doralice. Chipô. Chipô é chipada, vai ficar a tua cara, tá? Se você me interromper de novo. Eu tenho um comunicado importantíssimo pra fazer aqui pra família. Ah, já sei, você vai embora dessa casa e vai tentar reproduzir a sua espécie no Rio Tietê. Não. A partir de hoje, está terminantemente proibido a entrada de qualquer tipo de gordura nessa casa. Cris, vaza. Você que lute, Américo, porque eu não vou vestir essa carapuça. Ah, você não vai vestir a carapuça porque ela não tá te servindo mais. O Américo, ó, não é esse tipo de gordura que eu tô falando, não. Eu tô falando da tua comida pesada. Onde é que você tá querendo chegar com isso? Ah, não, eu tô querendo chegar aqui onde eu estou na cozinha. Mais precisamente, na geladeira. Vamos fazer uma limpa aqui. Não mexe aí, mulher. Doce, não. Carboidrato, não. Gordura, não. Ai, por que és tão cruel? Américo, não. Não, não faça isso, não, Dina. Não faça isso, não. Jogar comida fora é um pecado sem... sem perdão. Calma, Dundum. Ah, não, calma, não, calma, não, calma. Tu tá rindo de quê, Catinho? Dundunzinho, eu não vou jogar comida fora. Eu vou doar isso pra quem precisa. Mas a gente precisa. Não precisa. Vocês precisam é fechar a boca. Mas eu não preciso emagrecer. Você não, mas a sua cara de bolacha precisa. Esse menino parece que tem um estômago na cabeça. Ô, Dinda, eu bem li que 70% do nosso corpo é água. Então, tu não tá gordo, tu tá afogado. Olha, eu vou pegar esse negócio e atacar na tua cabeça. Calma, calma. Peraí, Dundunzinho, olha só. A gente vai elaborar um cardápio delicioso. Toda a base de chuchu, acelga, geló, ô, Dundun. Tudo isso que a gente tá fazendo é por sua causa, Dundun. Eu acho melhor, então, tomar aquele óleo que a Luciana toma, que fica parecendo uma rainha. E ela fica tão elegante assim? Não, mas toda vez que ela usa o óleo, ela não sai do trono. Você tá rindo porque, gente, o meu óleo milagroso me faz ir no banheiro toda hora, tá? Não, 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 Luciana, assim, pelo menos você não fica tão inchadinha, né, quando você usa esse óleo e você fica prontinha pro solove, solove. Ah, que gracinha, Bilouquim. Vambora, criança, que eu tô atrasada. Você sempre faz isso comigo, tá, Américo? Eu tô te elogiando, Luciana. Não, você tá me chamando de gorda. Você tá falando que eu tô gorda, barriguda, feia. É isso que você tá falando. É o contrário. Ah, é o contrário, Américo? Olha aqui, você arruma essa casa, tá? Arruma essa casa e, olha, capricha no que eu tô. Um cardápio novo hoje, tá bom? É isso aí, tá bom? Um beijo, Bilouquim. Um beijo, Bilouquim. Beijo! Essa mulher me ama, hein? Você entendeu, né, Américo? A família toda vai entrar em dieta pra ajudar o Cris a emagrecer. Ô, Dina, mas eu acho que não há necessidade, entendeu? Eu acho assim, eu tô super bem, tô super em forma, cara. Eu, 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 essa semana mesmo eu perdi um quilo. Olha! Sabe qual é o problema? É que você vem com a matemática errada, Cris. Cada vez que você perde um quilo, tu ganha cinco. Ai, Américo, como você é insensível, Américo. Tadinha de Dundum. Você não vê que ele tá aqui sobre o efeito sanfona? Efeito estufa, isso sim. Estufada vai ficar sua língua, tá, Américo? Dieta pra mim é perda de tempo. Perda de tempo, senhor Astolfo. É o senhor ainda estar vivo. Ô, minha Dinda, mas eu posso, pelo menos, dar o adeus ao meu pãozinho francês? Nem pensar. Seu café da manhã hoje é omelete de aveia. Aveia dele já tá entupida. Nossa. Nossa. Só de ouvir omelete de aveia eu fiquei entupido, tá? Eu vou pro meu quarto porque eu perdi o apetite. Eu tenho certeza que você vai desentupir e vai encontrar teu apetite de novo, tá? Nossa. E o Reginaldo, hein? O que será que ele vai achar dessa nova comida? Reginaldo come qualquer coisa, tia. Tá aí a Doralice que não me deixa mentir, né, Doralice? Se o Reginaldo não gostar da comida, eu entro direto com a sobremesa. Ele adora o meu cuscuz. Te acustei, Américo? Não, não assustou, não. Te acustei que o que houve? Tá fazendo o que aí? Que tava todo assustadinho. Eu tava olhando na internet aqui se salada de grão de bico com agrião combina. Ó, o agrião só se for com um torresminho e o grão de bico se for com uma linguiçinha paio de feijão. Não, nada disso. Olha só, a partir de hoje, torresmo com paio só se for cru. Sabe o que é estranho, Américo? Eu nunca fui chegado num cru. Sabe? Eu sempre gostei mais de uma brusquetinha assada. É. Se é que você me entende. A partir de hoje vai ser só legume, você vai ficar só no nabo. Pega o dinheiro aí e vai comprar os legumes. Olha o que é esse dinheiro aqui. Vai comprar os legumes. Uh, tô sem energia. Início de dieta é sempre assim. Ah, Cris, você nem começou essa dieta, vai. Deixa de fazer o corpo mole, vai lá. Eu tô até, olha. Olha só, olha o meu zéu. Pega o dinheiro aí, vocês dois, e vão lá comprar o negócio. Eu também vou indo. Vai me ajudar com as sacolas, cavaleiro? Não, o cavaleiro vai jogar dama na praça. Cavaleiro, dama. Ah, entendi. Ai, ai. Não, não, não é meu não. Não é meu não, tio. Colocaram na minha mochila. Pô, americano. É você, mano. Você é louco, Truta. Tava ontem até altas horas lá dando uma pintada no quarto da Doralice. Aí desci pra lavar o pincel aqui no tanque. Quando eu fui ver, Truta, eu perdi a hora e desfaleci aqui mesmo, irmão. Nossa, essa obra tá acabando comigo, irmão. A obra ou a Doralice? Ai, se pá é as duas coisas mesmo, hein? Aí, eu tô precisando dar uma comida, irmão. É engraçado. Eu achei que você tava cansado por causa da comida. Vem cá, tem alguma parada aí pra gente beliscar? Só a Doralice. Tô falando de um babuio de origem animal. E por acaso cobra e vegetal? A gente tá falando da mesma coisa. Não fica me olhando com essa cara, não. Que cara feia. Pra mim é fome, tá? Falando em fome, eu tô com o meu estômago roncando, Truta. Ah, que maravilha. Se tá roncando é porque tá dormindo. Se tá dormindo é porque tá com sono. E como sono alimenta, problema resolvido, tá? Eu já entendi essa sua enrolação aí, tá? Já tô ligado que eu vou ter que esperar uma cota ainda pra almoçar, né? Mas aí, eu já vou avisando, hein? Alicado do jeito que eu tô, eu vou cair de boca no seu cozido. Hum, que parada é essa? Que isso, rapaz? Meu cozido não é bagunça, não, rapaz. Tô te dando logo um papo, hein? O cardápio aqui teve alteração, tá bom? É, que alteração? A partir de hoje, tu vai ter que cair de boca no nabo. Nabo? É, sai fora, se orienta, Truta, eu sou trabalhador. Eu tenho o direito a comer um cozido, hein? Faz o seguinte, vai lá no quarto da Doralice, com o jeitinho, né? Com aquele talento que você tem, de repente ela libera o cozido pra você. É, filmão. Então tá, vou mesmo. Doralícia. Benzinho? Caracas! Nossa, cara, eu odeio carregar peso e ficar andando pela rua com peso. Odeio, odeio, odeio. Sabe o que você faz pra não ficar andando carregando peso? O quê? Aprende a voar. Ó, trouxe aqui, ó. Só tem agrião e nabo? É. Como é que eu vou fazer salada de agrião com grão de bico, sem o grão de bico? Ah, né, Erico, não. Não adianta fazer bico, porque com a grana que você me deu, acabou, eu não consegui nem comprar mais um grão, tá? Só aqui, ó. Eu não sabia que esse negócio de dieta era tão caro, não, cara. Pois é, meu irmão, hoje em dia, sabe o que eu falo, né? Você pode comprar um carro com um quilo de aipim. Não entendi, você tava falando de aipim, daqui a pouco você ficou animado do nada. Eu tô animado com a dieta, né, Erico? Daqui a pouco eu vou ser conhecido como Malvino Salvador. Ó, chega aí. Tu vai ficar conhecido como Bovino Salvador. Malvino! Eu sei qual é tu, hein? E aí, gente, o que tem pra almoço hoje, pai? Legumes no vapor, filha. E pra acompanhar os legumes? O vapor. É, eu tenho que ir lá no meu quarto, guarda o meu prato. Eu tenho que fazer lição, pai. É, eu vou ajudar a Michele, tá? É. Olha, olha. Só legume não me sustenta. Tio, quem te sustenta é a gente. Quem sustenta essa múmia é Luciana. Ô, americano, essa comida não tá meio sem tempero, não? Então, culpa da tua patroa aí, ó. Ela que tá sempre destemperada. Sabe o que é, Regis? Sal, incha. Ah, então, o Cris não tá gordo, ele tá salgado. Gente, agora, assim, eu ofendi só por ofender mesmo, mas eu preciso defender ele. O Cris, ele tem seguido a risca ali, a dieta, né? Certinho, né, Cris? É, e inclusive está uma delícia, viu, Américo? Eu tô achando tudo maravilhoso e nunca comi tão saudável em toda a minha vida. Inclusive, decidiu não empurrar mais a vida com a barriga dele. Nossa! Eu não sabia que o Dum Dum ia seguir com tanta aplicação a nova alimentação. Meu afiliado é muito focado, seu Ashton. É, ele parece uma foca prenha. Ó, come mais um pouquinho de nabo. Ih, pode encher o rabo dele de nabo que ele gosta. Não quero, não. Não quero, não. Para com isso, tá, Américo? Disciplina é disciplina. Se eu não manter o foco, a força e a fé, não verei os resultados do meu incrível corpinho. Leandro Rassum. Ah, que lindo. Não me leva mal, não, aí, Lady, mas é que, assim, legumes não fazem minha cabeça, não. Ao contrário do Américo, que curte um nabo, eu prefiro mesmo, assim, comer um baião de dois e um filé, assim, sem nada em cima. Não sei. Ah, tá, melhor assim, né? Bem melhor. Mas, olha só, você não curte, assim, de repente, uma fruta? Porque fruta faz bem para a saúde. Ô, mas quem falou que não, minha chavinha de rosca? Eu gosto, assim, de chegar me lambuzando mesmo nos melãos. Ah, então bora lá. Porque lá no nosso... Tem lambelão para lambuzar. Vamos embora, agora eu tomo lambuzar. Tem que ser avidinho, porque tá fazendo um barulho que lá tá uma coisa esquisita pra caramba. Ó, por isso que essa obra não anda. Reginaldo só come carne de terceira idade? Pela tua cara vai rolar divórcio, hein? Você acertou, Cris, acertou, porque, olha só, eu tô querendo me separar desse peso que eu tô carregando aqui dentro de... Ih! A tartaruga botou a testa pro lado de fora. Meu Deus. Que bonitinho, parece um pinguim. Tá enforcando o Coringa, tá enforcando o Coringa. Ai, graças a Deus, Miguel. Eu não vou nem ajoelhar, porque não vai dar tempo. Não, 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 não. Tá passando muito tempo nesse banheiro, hein? Eu tava fazendo o que ninguém pode fazer por mim, né? Mas com o tempo é bom você botar alguém pra fazer por você, pô. Cris, sou eu. E você? Eu estou indo usar o toalete, Alê. Mas eu sou o primeiro, Cris. O primeiro? Tudo é o primeiro? Pelo amor de Deus, não é o primeiro nem da Luciana, rapaz. Toda temporada, você aí, eu tendo desinteria, eu me cagando todo e agora é a sua vez. Tchau. Peraí, peraí, peraí. Ô, Cris, pelo amor de Deus. Cris, Cris, Cris. Ô, Cris. Ô, Rodolfo, você não sabe como eu sinto falta dos nossos papos. Ah, Astolfo, a gente falava sobre tanta coisa. Sobre rinite, faringite, laberintite, bucite. Américo, o que é isso? Eu tô precisando ir no banheiro, tio. Você vai fazer número um ou número dois? Não sei, na hora eu decido. Rodolfo, vem barrer o quintal. Ih, a mamãe tá mandona, hein, pai? Desde que eu vim pra cá, essa mulher mudou a minha vida. Essa mulher me ama. Ô, Rodolfo, deixa de covete, vem barrer o quintal. Já vou, Neide. Tchau, Astolfo. Américo! Américo, você, você... Você é um bosta na água, né, Américo? Você é um sem futuro, você é um serve pra nada. Você nem pegou as minhas roupas sujas e botou pra lavar, né, Américo? Ô, tia, por que você sempre tem que usar um xingamento pra se referir ao Américo, hein? Ah, é porque eu não posso esfregar a cara dele no chapisco todo dia, né? Mas eu disse. O que eu vim fazer aqui mesmo, gente? Acho que lavar umas calcinhas. Como é que você sabe? É porque a senhora botou umas aí em cima do fogão. Que nogem, tia. Ah, é? Tá tentando requentar o bacalhauzão, é? Só que não é pro seu grão de bico. Busado. Ai, caramba! Tia! Ô, pelo amor de Deus! PQP! 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 Gente, o que é PQP? Puxa, que porca. É, boa saída, Mandrasko. Boa saída. Enfim. Eu vou lá no quarto pegar o elástico pro meu pai fazer meu cabelo. Vai, filha. Vai, vai. Ô, tia, a senhora tá bem? Claro que não, né, Lu? Essa porta acabou de operar meu desvio de septo sem anestesia. Ô, tia, mas essa porta tá assim desde que começou a sua obra, pelo amor de Deus. Ah, desde que o mestre de obras mexeu nela, nunca mais ela funcionou direito. Acontece que o Régis tem dificuldade com portas. Ele tá acostumado a entrar no meu quarto a hora que ele quiser. Lá tá tudo sempre escancarado. Mas por falar nisso, cadê ele, tia? Ah, deve tá por aí, fazendo um chapisco na casa da mãe Joana. E me diga uma coisa, essa obra na casa da mãe Joana já acabou? Já acabou na mãe Joana e no Mário. Que Mário? Ah, essa piada eu não vou dar o final, não, porque ela é ruim e antiga e eu não tô aqui pra diminuir a audiência de ninguém. Segue aí, ô, cabeção. Olha, eu nem quero saber se já terminaram a obra na casa do Oxe, hein? Que loxa? Ah, aquele que carcou o velho trouxa. Ah, meu Deus do céu, gente. Ô, Américo, eu ia perguntar aonde que você pensa que vai, mas aí eu lembrei que você não é forte em pensar. É, ele ia no seu banheiro. É, pensar não é o meu forte, não. Agora, fofoca é com o tio Astolfo, tá? No meu banheiro nem pensar. Você não levanta a tampa, Américo. Não, mas não corre risco que o que eu vou fazer tem que ser sentado mesmo. Ai, graças a Deus. Que alívio, que alívio. Agora é minha vez, graças a Deus. Como é bom dar o banheiro na frente de um trouxa. Eu não fiz nada. Falando de outro trouxa, seu Astolfo, tá ligado não, pô? Ai, 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 ai. Pô, 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 pô. Puxa que porta, né? Olha só, deve ter um espírito incorporado nessa porta, porque ele bateu no meu nariz e na do Cris. Nunca fui tão rápido no banheiro, gente. A cena passou assim rapidinho. Foi um negócio impressionante. Eu acho que era por causa da pressão que saiu esmerilhando. Jato, né? Ai, mas eu tô me sentindo bem mais leve agora, sabia? Ô, Doralice. Sim. Essa casa precisa de um banheiro novo. Banheiro novo? É. Nem pensar. Toda essa obra foi idealizada por causa da reforma da minha suíte que tava precisando urgentemente de ser reformada. E da realização do meu sonho, que é um ofurô no meu quarto. Mas é engraçado, o meu ofurô tá funcionando perfeitamente. Inclusive, eu nem tô precisando comer mamão. A gente sabe que às vezes eu sinto muita saudade daquele programa que eu fazia no GNT? Aquilo assim era programa chique. Todo mundo sabia o que era o ofurô, sabe? Aí eu resolvi voltar a fazer promédia. Olha só onde eu fui para o ofurô Américo. É um lugar onde a gente toma um banho demorado com água quente e fica lá horas e horas. Doralice, não toma banho de banheira, não. Senão, quem vai ficar enrugada vai ser a água, tá? Américo, não enche o saco, tá, Américo? Ai, 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 ai. Por que ver? Por que ver? Por que ver? Podia ter falado palavrão, não tem criança em cena. Normal. Obra maldita, porta maldita, Reginaldo maldito. Pula, calma. Maldito foi o momento que eu vim morar nessa casa, tá bom? Agora aqui, ô, ô, Doralice, eu posso resolver o problema dessa porta aí. Américo e resolver problema são duas palavras que não cabem na mesma frase. Você quer apostar? Ah, apostar o quê? Eu ganho, eu não levo nada, você não tem nada para me dar e troca. Se eu consertar a porta, você esquece do ofurô e deixa eu fazer um banheiro no meu quarto. Vou pagar para ver, hein? Não, pagar eu não posso. Se você não consertar a porta, você faz o meu ofurô, tá? Mas quem tem que fazer isso, não é o Reginaldo? Não, o Reginaldo, o Reginaldo e eu, nós nos desentendemos recentemente, porque ele não estava cumprindo com as obrigações dele lá no meu quarto, então a gente deu, assim, sabe, um tempo. Ele não estava em maçã no direito? Não. Ah, tá. Tá bom. Eu não quero nem saber. Comigo é negócio fechado. Falou, tá falado. Vamos ver, consertar a porta. Duvido que ele consiga. Mas está lá meu ofurô. 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 Ai, meu Deus do céu! Voltei a ver espíritos. O que você está fazendo atrás de mim, hein, o seu Astolfo? Eu estou indo com você até o seu quarto para dar uns pitacos sobre o Ofurô. Seu Astolfo, repara bem na minha roupa e na sua. Ela não combina. Nós temos, assim, um século de diferença, entendeu? Se o senhor me der um pitaco, eu vou pendurar no armário e nunca vou usar. Entendeu? Melhor o senhor ficar aí, ficar na sua tumba de onde o senhor saiu, pá? Porque aqui é terra dos vivos, e o seu Astolfo. Dos vivos, o senhor está morto. Linda. Deixa eu ver isso aqui. Ué, minha Dinda contratou mestre de obras novo, é? É que o outro não estava dando conta do recado, né? Não fique pensando besteira, tá? A última coisa que eu quero pensar é sobre isso, Américo, pelo amor de Deus. Américo, me fala uma coisa. Será que vai dar certo essa aposta? Mas que aposta? Que aposta é essa que vocês estão falando de aposta? Eu fiz uma aposta com a Doralice. Caramba, minha Dinda decaiu, hein? Antes ela só apostava em cavalo, agora está apostando em burro de carga também. O que foi, Doralice? Porque esse é engraçado, piadaço esse. Obrigado. Você não faz stand-up? Eu tento. Eu já pensei em fazer, mas eu acho muito difícil, não tenho oportunidades. Manda um e-mail pro Paulinho Gogol de repente ele disse e tu abriu o show dele. Vai que dá certo, né? Mandar mensagem pro Facebook dele. Dá licença, sai da frente. Eita, bruxo pra caramba. E até bom ter outro banheiro pro Miguel brincar de circo. De circo? Pra descabelar o palhaço. Ô, seu astopo. Jantou que eu tô. Jantou que eu tô. Tá um pouco demais, hein? Me tira uma dúvida até. O Américo já ganhou alguma aposta nessa vidinha dele aí? Ah, uma vez ele disputou cara e coroa. E ganhou? Não. A moeda caiu em pé. Pô, vocês dois aí estão falando de mim? Eu tô escutando, tá? Ô, Crisita, uma tia que parece iogurte natural. Porque faz bem pra saúde? Não, porque é azeda. Américo, aí o meu ofurô, hein? Aqui o ofurô. Esquece o ofurô, tá bom? Consertei a porta. Ganhei a porta, tá bom? Aqui, quer ver como é? Consertei a porta? Quer ver? Aqui, ó. Olha só que maravilha. Olha só. Ai, tem... Puxa, que porta! Meu Deus! Gente, essa porta daí, ela não quer que seja consertada por você, não, Américo. Doralice? Oi, Doralice, como é que você tá? Tá tudo bom, Doralice? Eu que tenho que perguntar isso pra você. Por que você tá perguntando isso pra mim, Américo? Não, é porque comigo tá tudo bem. Fica tranquilo. Ai, que perra, né? Ai, tá doendo demais, gente. Olha só. Nossa, peraí, gente. Será que não é melhor ligar pra um médico, hein? Ele pode ter uma sequela? Ai, sequela dele é desde a primeira temporada. Eu acho que tô... Bom dia! Hoje eu fiz questão de dormir no trabalho pra poder pegar no batente dessa obra desde cedo. E ele pegou mesmo, cedinho, de conchinha. É, tem gente que adora uma obra antiga, né? Ai, amém. Isso é! Levanta, levanta. Levanta. Pulo rodando, vai. Música Gente! Vem cá, ô Cris. Vai participar do concurso de dança também? É, depende do prêmio, né, Américo? O concurso tem um patrocinador misterioso. Com mistério sem mistério você vai ganhar de lavada, filho. Agora vamos escavar desde que eu tô atrasada. Vamos, 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 vamos. Falando em lavada, preciso que você lave a minha cuequinha, meu cunhadão, e a minha chuteirinha, por favor, meu irmão. Pelo menos a chuteira não tá com freada de bicicleta, né? Aí que você se engana, tá? Eu preciso que você dê um brilho nele, tá? Tô até pensando em tirar uma graninha. É, pagando bem, que mal tem. Bom dia! Mas o que que é isso? Virou jogador de futebol agora, meu sobrinho? Não, Maria Chuteira. Peraí, mas você não tá meio velho pra virar Maria? Para, já chega falando besteira. Eu só vou lavar a chuteira do Cris, que é... Aliás, né? Isso aqui é molinho pra mim, tá? Mas que delícia, que banquete, hein? Bom dia! Bom dia! Vem cá, não tem comida lá no seu sarcófago, não, múmia? Vocês riem, mas a comida lá tá cada vez pior. Sabe que uma vez eu botei um ladrão pra fora só segurando um pão? A baguete era tão dura que parecia um cacetete. Pum, pum, pum. Mala. O Dinda me lembrou, tem que fazer minha mala. Vou ter que organizar tudo agora. Agora tu vai viajar? Não. Não, eu faço um esporte de arrumar mala. Claro que eu vou viajar, né, Américo? Pelo amor de Deus. Vamos. Vai pra onde? Eu vou. Sabe pra onde eu vou? Pra onde? Maresias, fecha maresias, maresias. Ô Cris. Oi. Eu só sinto a maresia quando você levanta o braço. Aô, dá um tempo. Oi, pai. Oi, Américo. Pai, o Miguel vai participar de um concurso de dança. Ah, que bom. Eu já fui um bom pé de valsa. E hoje é só pé na cova. E, pai, pelo jeito a mamãe continua carinhosa com o senhor, né? Pai, ó, vou ter que desligar que eu vou cuidar do tênis, tá? Ah, você vai no urologista? Não, pai. Tênis. Tênis, chuteira, calçado, com a letra T. Tá bom? Tchau. Ô Miguel, olha só, eu tô com muita vontade de assistir a sua apresentação, Miguel. Vai ficar na vontade, tá, Américo? Eu tenho outros planos pra você. Você vai ficar em casa esperando a entrega do material da minha obra. Não adianta ficar pedindo coisa pro Reginaldo não, que ele tá exausto. E a gente vai sair pra dar um rolê no shopping. É? É quente mesmo? Aham. Eu vou te dar um banho de loja. Reginaldo, leva ela no pet shop e dá um banho e tosa nela também. Biloco, você lembra das suas tarefas de hoje, né? Limpar o quintal, lavar os banheiros e não esquece das calhas. Peraí, da calha eu não lembrava. Ah, calhou de eu lembrar. Ai, amor, olha só. Eu vou ver tudo direitinho no hospital porque eu quero ver o Miguel dançar. Tá bom, tá bom. Beijo, Biloquinho. Tchau, tchau. Espera! Deixa eu resolver logo minha vida. Vou lavar logo essa chuteira. Depois eu vou ficar enchendo meu saco e pegando no meu pé aí. É, o Cris tá cheio de dedos com essa chuteira, não é? Não, não. Ele tá com os mesmos dez dedos de ontem, tio. O que é isso? A máquina tá com soluço? Não, mas a máquina tá melhor do que eu, né? Porque olha só. As ordens que a coralice me dá me causam até azia, tio. Coralice? Não, não, não. É cobra coral com doralice. Tio, olha como é que essa marca de chuteira é vagabunda aqui. Tá desgastando. Mar? Mar? Ai, meu Deus. Deixa eu falar, Cui. Depois que o Reginaldo mexeu na instalação da casa, essa máquina aí tá uma porcaria, hein? Sei. E, ô, americão, você também não é o Procon, mas vive cheio de reclamação, hein? E você que vive fazendo corpo mole o tempo inteiro, não acaba essa porcaria de obra? Corpo mole só se for na obra, porque lá no quarto da Doralice as coisas vão muito bem, não é? Ah, saudade. Saudade que eu tenho na época que eu era craque de futebol, que eu vivia dando passe pro Romário lá em Nova York. Você já foi pra Nova York? Avenida Nova York, bom sucesso, Rio de Janeiro. E vem cá, você conhece o Romário? Claro, o Romário, motorista de caminhão, grandão, batia pra caramba. Ih, batia pra caramba. Ai, que saudade. Olha, que saudade. Américo, você nunca deve ter acertado um chute, né? Muito pelo contrário, a mulherada é que devia te chutar geral, né? Só que com a Luciana eu metia um golaço, tá? Mas se tivesse VAR naquela época, eu com certeza tinha anulado seu gol. Ô, ô, bora lá, original? Eu que pensei que ia passar o dia no banco. Ah, bora lá lá, até senti preguiça, original. Vamos, vamos, vamos. Fui escalado no meio da coletiva de imprensa. Ai, meu! Seja bem-vinda, Sussu. Ai, que coisa bem-vinda que falei, Sussu. Fala salsicha pra mim, fala. Salsicha. Ai, que lindo! Seja bem-vinda, só não repara não que a gente tá em obra. E estamos até pensando em fazer uma... uma... varanda gourmet. É, mas é que é o nome besta pra churrasqueira com tijolinho. Meu Deus, nossa, Cris! Diga, diga! Eu acho assim, você tem uma família assim, mais rica da área toda. O que vale é ter saúde, Sussu. Querida, tudo bom? Oi! Eu sou Américo, tá? Bom dia pra você. Astor, Astor. Isso é Américo, ô meu cunhado, ô meu... ô cunhadão meu! Olha só, tô tentando impressionar a Suelen. Tô percebendo, tô percebendo. Então, por favor. Eu que tô impressionado, né? Com teu naipe, tu conseguiu uma namorada tão bonita igual a essa. Eu ainda não... eu não consegui ainda não, tá? Eu tenho que fingir que eu sou rico. Então, por favor, não quebra tudo, tá bom? Vai fingir que é rico, vai ficar mais pobre ainda, tá? Com ela que eu vou lá pra... Maris fias, sente as mares fias... Ô Cris, ô Cris, ô Cris. Mas tu vai só à praia, o Guarujá é mais perto. Shhh, eu vou pra casa do pai do Groselha. Rico pra caramba, meu irmão. Gente boa. Que maluco, cara. Groselha é apelido de gente pobre. De rico é outro apelido. É caviar, é salmão, entendeu? Meninas, 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 meninas. Olha só, quem tá fazendo aqui a obra assim, é assim, é arquiteta, né? Arquiteta que fala, é? Arquiteta, é arquiteta, é a Doralice. Doralice, e olha, ela aprendeu tudo sozinha. Verdade. Mentira. Tudo, tudo, autodidata, uma coisa. Gente, eu não sei desenhar nem casinha de pauzinho. Uau, uau. Tu vai ter dinheiro pra ir pra lá? Dinheiro? Américo, eu vou ter dinheiro porque eu vou vender essa chuteira aí que custa uma fortuna. Me dá aqui, me dá aqui, me dá aqui que eu vou levar. Ô, ô, meu... Cadê meu dengo? Cadê que eu não vejo? Cadê? 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 Achei! Meu amor, eu vou ter que... Você vai ter que esperar um tadinho só. Não. Só um minutinho. Você vai esperar. Vai esperar. Só um minutinho. Um minutinho. Que eu vou lá fora que eu tenho que ir no banco pra tirar o meu chulé. O chulé não. Nada, o... O dinheiro. Aplicação. Porque eu tô... Investimento, investimento. Investimento. Tá vendo, Américo? Você me confunde. Você me deixa todo confundo, cara. Ai, que pintão mais linda. Tá bom. Cadê? 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 Gostoso. Só mesmo. É uma delícia. Gostando de você, maravilhosa. Rebola pra mim, vai. Rebola. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É liberado. É liberado. É liberado. É o que você quiser. Hoje você manda. Ai, meu Deus. Velho BBB. Bobo, babão e brocha. Você! A senhora é a arquiteta! É. Senhora? Senhora é a senhora, sua projeita. Nobre... Nobre arquiteta. Arquiteta. Nobre arquiteta. O Chris tá interessado nessa moça aí, entendeu? E ela tá achando que ele é rico. O Chris dá golpe do baú no Chris? Meu Deus do céu, essa garota tá muito na merda, hein? No Chris não é golpe do baú. É golpe do cofrinho. Mas o Chris tá muito afim dela? Tá. E a concorrência é grande, hein? Então abre uma licitação, gente. Doralício, olha só. Você não tá entendendo. Você precisa fingir que você é arquiteta. Entendeu? Você vai ajudar ou não vai? Mas, peraí. O que eu ganho com isso, Américo? Você ganha a alegria do teu sobrinho. Mas só? Ah, eu... Eu vou me esforçar, Américo. Eu vou me esforçar. Tá bom. Tá bom. Doralício, me diz uma coisa. O material de construção já chegou? Ah, não. É chegar depois do almoço. Já te falei mil vezes. Tá aí. Demora muito pra comer esse material aí, ó. Não sei. Porque eu tô com pressa. Eu preciso ir no concurso de dança do Miguel. Tô pronto, Lady Dora. Vambora? Tô pronto pra ir pra esse shopping aí, pra gente... Ué? 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 Ah, a Samira, ou... É... Suelen. Suelen. Então, esse daqui é Reginaldo. Salve. Design de interiores. E também meu assistente. É. Eu assisto mesmo. A Doralício, então, pra mim, ela é que nem série. Tem uns dois meses já que eu tô maratonando, né? Não? Aí, você curte série? Eu adoro série! Eu faço três repetições de quatro apoios. Não, mas não é. Opa! Repete, repete, repete. Eu vou de novo? Ui, ai, ai! Ui, ai, ai! Se tiver precisando de mais um apoio, eu tô com uma perna sobrando. Ah, é, Reginaldo? É? Olha só, depois eu te explico. Por que o saci tem uma perna só?